Ontem a gente trouxe aqui o tema, claro, das saídinhas, que a gente achou que já estava resolvido, pacificado lá pelos nossos representantes em Brasília, mas pelo visto seguem aí trazendo o terror por onde passam. Inclusive foram 3 mil benefícios de saídinha concedidos ontem, confere, Palumbo. Sim, 30 mil, 30 mil vão sair. 30 mil vão sair. Eles fazem a conta de 5% não volta, então mais de mil presos não vão voltar. E esse prazo vai ser estendido, claro, até a segunda-feira, dia 23 de setembro. Mas como era de se esperar, né? Tem certas coisas que são tão previsíveis como o amanhecer, o anoitecer, o fato que a gente tem que pagar impostos e a morte. É o fato que em 24 horas, 157 detentos foram recapturados por, claro, descumprir as regras, o mais básico. Pra gente entender o contexto desse descumprimento, David, ajuda a gente a entender. Pois é, 15 deles, logo nas primeiras horas após a saídinha, já foram apanhados na região da Cracolândia, aqui em São Paulo. E os outros estavam descumprindo justamente as regras. Frequentando bares, ingerindo bebidas alcoólicas, uso de álcool. Por isso foram recapturados e reconduzidos às penitenciárias. Detalhe que quando acontece isso com o preso, ele perde o direito ao benefício. E muita gente também tem dúvidas sobre o porquê ainda a saídinha tá ocorrendo no estado de São Paulo. Conforme a decisão, a votação que houve no Congresso Nacional, ficou pacificado, então, que não vai ter mais saídinha. Só que aqueles presos que já estão com o benefício ativo, eles continuam tendo esse direito. Por isso também que o número tá sendo regredido com o passar do tempo. Antes eram 35 mil, agora caiu pra 30 mil. Na próxima saídinha, lá no fim do ano, também vai ser reduzido. Mas aqueles que tinham direito ao benefício vão continuar tendo. E a gente vai ver ainda essas cenas acontecendo de presos descumprindo as regras e muitas vezes cometendo assaltos e tudo mais. Esse esclarecimento foi fundamental. Tem muita gente batendo cabeça sem entender o que tá acontecendo. A lei não pode retroagir. Tem um princípio. A lei não pode retroagir pra prejudicar o réu. Então, daí a explicação do David Tarso. Mas eu tenho certeza que isso aí vai diminuindo, vai diminuindo cada vez mais até cessar de vez. Mano? E aí tem uma interpretação até que a nova regra da saídinha só valeria para os crimes cometidos a partir da aprovação. Ou seja, mesmo pessoas que eventualmente ainda venham a ser presas agora, mas por crimes cometidos antes da aprovação da lei, podem acabar, por entendimento da jurisprudência, sendo beneficiados ainda. Eu já não concordo com o Poder Judiciário. Por quê? Porque a saídinha tá lá na lei de execuções penais. A saídinha, a progressão de regime. E não tem nada a ver com a lei penal. Então, eu não concordo com isso. O juiz pode muito bem mantê-lo preso. Jess, te surpreende esses 157 infratores descumpridos? Nem um pouco, nem um pouco. Até são 157 que foram pegos, né? Quantos descumpriram e não foram pegos? E aí vem o nosso maior problema, né? Pesquisa indicou, ontem eu tava lendo sobre isso, André, por causa da nossa discussão. 15 mil. 15 mil é o número de pessoas que saíram em saídinhas temporárias e não retornaram aos presídios. E podem estar aí, perto da sua vizinhança, ali onde você frequenta, no restaurante. Podem estar por todos os lugares que estão foragidos. Então, é um absurdo isso. É um absurdo que a gente permita isso. E esse número não me surpreende. Agora, o que me surpreende muito é que tem gente que ainda defende, no cenário brasileiro, a saídinha. É, é beiro inacreditável. Claro que todos eles... É o que eu sempre digo, né? É tão simples quanto o fato de que já são criminosos, condenados, já estão detidos, recebem esse tipo de benefício extremamente generoso do sistema prisional e penal brasileiro. Então, é obviamente que o grau de cobrança para eles tentarem ficar... No mínimo, seguir à risca os cumprimentos deveria ser redobrado, triplicado, deveria ser de total intransigência. Ainda bem que pelo menos 157 foram, enfim, recapturados, mas que haja também uma punição de acordo, né, Palombo? É, exatamente, né? Muitos saem com missões que são pagas pelas chefes de facções. Então, ou é matar alguém, ou cometer algum crime, ou saudar a sua dívida. Daí ele tem esse prazo aí de cinco, seis dias, uma semana para cometimento de crimes. Muitos não são pegos, depois voltam para a cadeia normalmente. Muitos são obrigados a não voltarem para integrar novamente as facções e quadrilhas, roubos. É uma situação bem complicada. Eu sou contra qualquer tipo de benefício de preso, qualquer tipo de saidinha. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio. Se alguém cometer qualquer ato aqui errado, que pague por isso. e não venha culpar a sociedade por causa dos seus atos. Conta pra gente, David, essa risada que eu ouvi aqui. Qual foi? Não, o Felipe Monteiro está acompanhando o programa, ele que está sem voz, né? Por isso ele não esteve aqui. Vou dar uma palombada dele, então, por aqui. Está de ressar com a gente hoje. Ele pegou uma saídinha temporária do Marni Show. Ele falou assim, você está no meu lugar, então você tem que falar. Eles foram pegos por questões administrativas, bebendo no bar, e além de frequentar prostíbulos, não porque cometeram crimes. Mas tem regras, Pepezinho. Tem regras que eles precisam cumprir. Sempre defendendo o lado errado, né? E aí, se ele descumpre a regra, ele tem que ser reconduzido. Só que tem realmente uma fatia da Defensoria Pública depois dizendo que essas prisões foram ilegais, que os policiais excederam no poder da força, e tudo. Daqui a pouco vão falar que é direito do preso tomar uma cachaça e ir no protíbulo e não visitar a família. Daqui a pouco eles vão inventar essa regra. A Defensoria Pública, é a função dela defender os presos. Mas a gente não pode permitir, enquanto sociedade, enquanto Ministério Público e Polícia, que eles fiquem desprestigiando o trabalho da polícia como eles fazem o tempo todo. Se tá lá, o juiz deu uma determinação, não frequente bares, volte pra casa antes das 10. Não beba bebidas alcoólicas. Se o cara faz isso, ele tem que voltar pra cadeia. Nesse exato momento, eu imagino que o nosso Pepezinho está ali no seu sofá, King Size, olhando sua TV de plasma, com uma cartela de dipirona, um coquetel anti-ressaca, tomando seu balde de café. Na sua manção ali em perdiz. E tá socando a tela da TV. Ele falou assim, vocês estão me deixando mais doente ainda. Não, não, não. Doente. Doente. E certeza que Pepe está nesse momento falando, ninguém me deixa falar, ninguém me deixa falar. Ninguém. Muito bom. Mas guardando as diferenças técnicas, é como o caso da Deolane, né? Se descumpriu a determinação, tem que voltar pra cadeia. E tem que seguir a risca, pelo amor de Deus. Já estão sendo beneficiados, o mínimo, o que podem fazer, é tão simples quanto seguir o diacho das regras, do mínimo de cumprimento. Enfim, segue, é um assunto que com certeza a gente vai revisitar diversas vezes, como a gente tem feito. Jess. Imagina isso, você tá lá, você cometeu um crime, você já tem esse benefício que é sair da cadeia ali, já é demais. Aí você ainda acha ruim que você não pode ir pro bar beber, que você não pode ir num prostíbulo. O mínimo, o mínimo o cara não consegue fazer, essa pessoa não tá preparada pra viver em sociedade. Vou reclamar que não pode tomar uma baconha. Ainda for fazer, pelo menos aprende a fazer direitos, mas as pessoas estão tão... Criminosas mais fracos. Antigamente não tinha essa fiscalização. Pronto. Agora a gente tem que enaltecer também o governo do estado de São Paulo, ele colocou essa fiscalização, por isso que eles estão indo pra cadeia. Antigamente a gente pegava os presos que estavam na saidinha roubando, furtando, cometendo crime. Era muito raro a gente pegar um preso que descumpria uma medida judicial e tem que voltar pra cadeia mesmo. A lei tá aí pra todos. Ô, Paulo, mas fiscaliza no bordel aí. Não, isso aí vem... Isso aí geralmente vem denúncia. Quando cai a denúncia, a polícia vai lá e faz a averiguação. Então, provavelmente, eles estavam de tornozeleira, pagando de malandrão, pagando de bandidão. Alguém se incomodou, ligou pro APM, a APM foi lá e colocou na jaula de novo. Ainda bem. É importante ter esse... Esse ambiente também que as pessoas se sintam informadas o suficiente, trabalho aqui que a gente tá fazendo, pra poder colaborar com esse tipo de denúncia também junto à polícia. Isso faz toda a diferença. David? Não, só pra título de informação aqui, por isso que eu gosto da nossa audiência, muita gente acompanha a Jovem Pan. Boa. Acabei de receber aqui de uma fonte que tá sendo apresentada nesse momento, uma ocorrência na delegacia de Tapetininga de presos que foram contemplados com a saídinha temporária e aí foram pegos com drogas. 55... Aqui a pessoa não especificou se é doses de cocaína, mas 31 quilos de cannabis, ou 31 porções de cannabis, né? Enquanto o nosso PP aqui segue, não desiste de tentar intervir no nosso programa ao vivo. Tá me mandando mensagem aqui, ó. Mais uma mensagem. Ele falou que o David não responde. Ele tá me mandando... Ele falou assim... Deixa os caras beberem e transarem. Hora de defender o que tá errado, meu amigo. Se fosse só isso... Jesse, ele também encheu teu saco? Também me mandou a mesma mensagem. Também me mandou a mesma mensagem. Mas é impublicável essa? A mesma. Ele me mandou Deixa os caras beberem e transarem. Ele se identifica com esses ilícitos. O PP vai ser vacionado pela população carcerária. Vamos fazer um busto dele na cadeira. Deve ser algo por aí que explica a ausência dele aqui hoje. Mas, enfim... Olha só.